E reforço, camisa 10, tem o Júlio Batista aí, ele pode ser o camisa 10 aí que o Cruzeiro tá procurando? Ao invés de ir embora, ele tá ficando, né? Pois é. Vamos conferir então, o Júlio Batista conversou com o Vanderlei Luxemburgo, ouviu dele o seguinte, se for pra ficar, e isso interessa pro treinador, é pra jogar de segundo volante, posição onde ele começou a carreira lá no São Paulo. O jogador vai acertar detalhes de uma possível redução de salarial aí, que ele também, né? Esse propôs aí tem que ter pra continuar no clube. O que deve acontecer então? Nesse final de semana deve ter aquela conversa, e o Júlio disse que salário pra ele não seria problema, então tá mais ou menos resolvido. Agora é baixar, né? Ele é um jogador que eu acho que ainda pode dar alguma coisa assim, um jogador muito experiente, jogador que se cuida, a gente vê que ele é inteirão, eu acho que pode sim, né? Desde que entre motivado, né? Porque parecia até que ele tava desmotivado pelas entrevistas que a gente viu, né? Criticou o Marcelo, criticou o Marcelo e tal, isso ajuda muito. Se ele se motivar e o Luxemburgo der oportunidade, eu ainda confio no futebol dele. Eu também acho. Vamos ver aqui, o pessoal da internet. Dá uma olhadinha, Júlio Batista, dá uma olhadinha no Zé Roberto. Toma o Zé Roberto como exemplo, 42 anos, corre e tá motivado e não quer nem saber. Quer motivação maior do que um salário assim de 300 mil. Não tem jeito de não se motivar, não. Agora é isso que tem que rever a questão do salário e entender que são momentos diferentes. Ele vai ter que se doar mais dentro de campo, esse negócio do volante até acho que ele tem qualidade lá na frente. Acho que dependendo do esquema ele vai flutuar um pouco, vai chegar um pouco mais à frente, vai armar mais o time. Agora, também essa coisa de falar do Marcelo também, isso é que eu acho que o jogador tem que virar a página, sabe? Esquecer. Agora é outra fase. Porque quando ele tava no Cruzeiro e era reserva, tinha só o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Os dois. Então como é que você mete os dois no banco? Ah, e o camarada também tem uma certa forma se justificar, pelo que ele não rendeu. Lógico. E ele tem um grande defeito. Ele perde a bola e não volta. Ele perde a bola e não volta. Tem que voltar, meu filho. Antônio Barrado.